Uma força-tarefa envolvendo 2.867 profissionais, iniciada em 25 de abril, em todas as regiões do país, tem a missão de imunizar cerca de 120 mil indígenas dos 34 distritos sanitários especiais indígenas. A ação vai durar um mês e visa ofertar vacinas contra várias doenças, além de novas incluídas no Programa Nacional de Imunização. Também visa atualizar a carteira de vacinação dos indígenas. Para isso, serão disponibilizadas mais de 183 mil doses.